Fala pessoal, beleza? Bom, estamos de volta, mais um jogo novo pra vocês Novo não, já apresentei aqui pra vocês esse jogo Prolog Só que o jogo agora foi lançado dia 5 de setembro Resolvi trazer pra vocês, porque agora o jogo está completo, né? Bom, é mais um jogo de taverna, eu já apresentei um jogo de taverna pra vocês também Demonstração aí, né? Demonstração não, que já foi lançado Só que aquele jogo é só de taverna, né? Aqui não, além de ser taverna, tem um mapa onde dá pra gente explorar, enfrentar inimigos Procurar recursos pra trazer, pra vender pra taverna Bem bacana, e outra, joga online, tá? Com os amigos pela Steam, beleza? Vamos nessa, partiu? É, fale com o comerciante, vamos lá Saudações viajante Lembrando vocês que tem tradução bonitinha em português, tá? Vambora Ele tá falando de economia, foram adquiridas Beleza, essa parte aqui eu vou tentar pular Eu não sei se tem como pular Já falei com ele, é, só apertando o E, né? Beleza Vou pular a parte dele aqui Ele tá falando o que a gente tem que fazer O que a taverna faz, tal, tudo zé E é isso aí, né? Tá, é muito grande o comentário dele aqui, né? Que lugar maravilhoso Ai, que delícia Bom, antes de começar, já começando Já peço pra vocês deixarem o like marotão aí Compartilhar o vídeo pra dar aquela força E se possível, assistir o vídeo até o final Se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever Beleza? Vamos nessa? E lembrando a galera aí que tem uma engrenagem no YouTube aí Que você escolhe a velocidade que você quer assistir o... A gameplay, né? 1.5, 1.75, 2.0 e assim por diante, né? Então, vambora Já era Tá pedindo pra gente remover a tábua daqui, né? Tá aqui, tábua Eu acho que a gente tem que entrar por trás Deixa eu ver se é isso mesmo É tab Então tá aqui, ó Receitas Por enquanto a gente tem mingau Tem que pegar o balde Missões É hora de limpar Compre um machado E quebre o lixo Comprar o machado Então vamo lá Eu pulei a conversa do tio aqui E não vi aqui que tem um machado, né? Aqui, ó Consumível imobília Machado Que deu machado Aqui, ó Duzentão A gente começa com três mil e pouco Beleza Machadinho tá no um Vamo colocar aqui E dá machadada É meu Esse aqui é meu, fi Aí, já era Sobre Eita, nóis, hein? Que haja luz Acho que é aqui, né? Deixa eu tirar esse machado Da mão Aí, tem que apertar várias vezes Pra acender a luz Aí, ó Acende a luz Acende a luz Acende todas as velas Quebre três barris Sala Barril É esse aqui, já Aqui Um Cadê o outro? Aqui, ó Dois Mais um aqui, ó Três Beleza Compre uma vassoura Nossa, tem que ir lá fora Comprar uma vassoura, fi Por que que você já não pediu Antes de eu entrar aqui? Miserável E agora? Nem sei pra qual porta eu entrei Acho que foi isso aqui, né? Vamo ver se tem vassoura aqui Vassoura Beleza Vai mandar Ah, tá fechada a plaquinha, né? Limpeza Aí, já era uma Duas Remover Teias Aqui, ó Eu acho que eu removo a vassoura, né? Remove Uma Duas Beleza Compre um Porta-barril Eita Tem que... Mas por que que não fala pra mim comprar tudo uma vez lá? Tem que ser um por um Vou gastar tudo meu dinheiro aqui com o senhor, tio Porta-barril Martelo Machado Ó Tem tudo aqui, né? Com certeza Eu vou ter que comprar o machado Mas eu vou comprar depois, né? Porta-barril Então deve ser aqui mobília, né? Ó Porta-barril Comprei Tem mais coisa pra comprar, ó Compre uma pia Compre um fogão Uma pia Um fogão Um fermentador E um infusor Com certeza Vai pedir pra gente comprar a marreta, né? Instale a pia Instale o fogão Tal Instale a porta Com certeza precisa da marreta, tá? Não A marreta eu acho que a gente já tem Eu acho que eu já comprei Não comprei? Eu vou comprar ela Usado para consertar dispositivo quebrado Eu vou comprar ela, galera Beleza Vamos lá Vamos voltar lá Vamos instalar, ó Instale O porta-barril Na onde, tio? Fala pra mim Porta-barril Place Esse aqui é o porta-barril, né? Deve ser Eu vou colocar aqui, ó Beleza Instale o porta-barril no balcão Beleza Balcão Place Aqui Eu vou colocar aqui primeiro, ó Beleza Instale o fogão É o cinco Fogão eu vou colocar aqui, ó No cantinho Aqui Instale o infusor Que é Sete Esse infusor Vou colocar aqui, cara, ó Tem como a gente girar, tá, galera, ó Ele mostra a frente ali Girar R Então a frente vai ficar aqui, ó Beleza Instale Fermentador É o seis Aqui, ó Também tá mostrando aqui, ó Fermentador Eu acho que Será que dá pra me colocar aqui perto da porta? Deixa eu ver Se vai ficar legal Se não ficar legal, eu tiro A porta vai fechar ali Eu acho que fecha, hein Aqui, ó Perto da porta Beleza Compre um barril Compre uma cevada Compre um balde Compre uma caneca Eita Vamos lá Comprar Compre uma cevada Compre um barril Compre uma caneca E compre um balde Vamos voltar lá Enche o balde com água Acho que tem que quebrar isso aqui, certo? Vamos pegar o machado Beleza Tá de noite, né? Tá encher aqui, ó Encher o balde Pronto Faça Um monstro de cevada Então a gente vai ter que chegar aqui, ó Cozinhar Então a gente tem que colocar a água primeiro ali, né? Monstro de cevada O que que precisa? Dez cevada A gente tem E cinco água A gente tem dez Tá? Organizar É Acho que a gente tem que colocar aqui Cinco Aqui Dez Cozinhar Beleza Tem um reloginho que vai correndo ali em cima Enquanto isso Dá pra gente colocar a vassoura na mão, ó E ir limpando essas coisinhas aqui Você tá vendo, ó? Dá pra gente ir dando um plato aqui, ó Ó Teio de aranha Deixar limpinho, né? Vamos procurar teio de aranha primeiro Dar volta em tudo aqui, ó Ó Mais uma aqui Mais uma aqui, ó Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Ó Ficou pronto lá Vamos limpar o chão primeiro Vamos procurar tudo aqui Eu sei o que eu tenho que fazer ali Deixa eu limpar primeiro aqui Ó Mais aqui Aqui não tem nada Ó Pegada Mais pegada aqui Acho que tem como a gente com mais tapete que tá torto, hein? Eu acho Eu acho Não sei Aqui, ó Feno Beleza Acho que agora não tem mais nada, né? Se tiver A gente vê depois Deixa eu ver se tem como a gente Arrumar esse tapete Quatro Deixa eu ver Não, não tem como arrumar o tapete, ó Ó Dá pra quebrar esse aqui também Que a gente quebrou, né? Esse aqui é tudo Lixo, né? Essas caixas aqui Dá pra gente quebrar, ó Já faz a limpeza aqui já, né? Antes do jogo pedir Depois o jogo pede Quebra a caixa Não tem caixa Bom O salão tá limpo Agora A gente vai Faça um moço cevado A gente já fez Vai ter que pegar ali, né? Vou pegar aqui Pegar Beleza Moço cevado Agora tem que colocar aqui, ó Fermentador Barril Tá Tem aqui Água Cinco E moço cevado Que tá aqui E Cozinhar É o mesmo procedimento, ó Só que aqui é mais rápido O fermentar é mais rápido Do que fazer esse aqui, tá? Pronto Pegar Ok Instale o barril de alho Eu acho que é aqui, né? É aqui mesmo, ó Aí a gente pega o 4 Aperta aí Aí, ó Enche uma caneca de alho Eita Caneca É 6 Pegar Beleza Compre uma mesa E, ó Eu peguei uma caneca Tá ali no número 4 Ahn Comprar uma mesa Ô, tio Você vai me deixar Pobre, cara Consumir imobília Mesa Comprar uma mesa Beleza Vamos ver onde que a gente coloca essa mesa 5 Ah, essa mesa tem 3 lugares Deixa eu ver se dá pra colocar aqui Ó Dá pra colocar aqui assim, ó Só não atrapalhando eu passar a porta ali Já tá de bom tamanho, né? Ó, dá pra ir colocando aqui, cara, ó Né? Fazer um Um Meio Bem bolado ali, ó Aqui dá pra me passar, ó Coloca aqui Aí eu passo aqui, ó Beleza É, cria um mingau de cevada Eita Criar um mingau de cevada, tio Aí cê tá Que que precisa aqui? Mingau de cevada Água e cevada Cevada não tem Então eu tenho que pegar água E cevada Ó eu no tio de novo Comprar uma cevada aqui, tio Comprar uma cevadinha aqui Lúpulo Cevada Aqui Vamos lá fazer Aí, ó Cevadinha Coloca aqui cevada Coloca água E cozinhar Enquanto isso Dá pra mim fazer mais coisa aqui, ó Se tivesse outro tipo de De produto pra fazer, né? É outro jogo que a gente não fica parado De forma alguma, tá? Ó, vai terminar Mingau pronto É... Cria um mingau Eita, tem que fermentar esse negócio aqui? Quatro Sete Pegar um mingau Preciso de uma tigela Tem que comprar uma tigela Eita, não tem tigela Ó, tio Esqueci de pegar a tigela aqui, tio Consumível e escrever a tigela Tigela Uma tigela só Eu vou atender um cliente por vez Aqui, ó Tigela Pronto Adicione um mingau de cevada ao cardápio E adicione alho ao cardápio Então tem que vir aqui no cardápio, ó E... Então tá aqui, ó Adicionar uma cevada Mingau de cevada E uma caneca de alho Beleza Tá adicionado Abra a taberna Ali é taberna, né? Não é taverna É taberna Vamos abrir Vamos ver como é que é atento os clientes aqui Chega aqui e... Aberta Venham, venham, venham Comer cevada, né? Porque só tem cerveja de cevada E mingau de cevada Comer cevada, mano Olha o que é isso aqui, cara Lago Olha o que eu falei pra vocês Missão, né? Tá escrito tudo certinho aqui O que a gente tá fazendo, ó Aguarde três visitantes Status E... Por enquanto eu acho que não tem mapa, ó Mas dá pra gente andar aí Tem animais Tem objeto pra gente... É... Procurar, né? Minério Eu acho que tem tipo de minério Alguma coisa do tipo, cara São várias coisinhas Coisinhas que tem Deixa eu ver se o machado corta aqui Não Não, machado não E aqui pro lado de fora, galera Tem um monte de coisa Que dá pra gente construir, tá? É tipo... Dá pra gente criar uma fazendinha Dá pra gente criar uma fazendinha, cara Ó Não quebra Tem banheiro Eu acho que a gente vai ter que construir lá dentro Eita, tem um cliente aqui, mano Eu não vi Eita, Jão Atenda o cliente ali Fala, tio Anotar pedido É... Servir o prato Aguarde os visitantes E sirva três pratos Tá Ele quer uma caneca de alho Então a gente já tem aqui Quatro Dá uma caneca de alho pra ele Como é que eu entrego a caneca? Ih, servi Beleza Deixa eu ver o que ele quer aqui Ele quer o mingau Mingau também tenho Sete Aqui Aí tio, seu mingau Aí tio, ó Tá na mão O que que esse cara... Ah lá, um player aqui, mano Como é que ele conseguiu entrar aqui? E aí, beleza? Ah lá, um amigo meu entrou aqui, cara Porque só entra amigo da Steam, tá? Hi, hi Deixa eu ver o que esse aqui quer É o mingau Ih, agora tem que pegar o prato Prato sujo Como é que eu lavo o prato? E aonde que eu lavo o prato, cara? Eu não comprei pia Eu não comprei pia, cara Tem que ir lá comprar pia Ah, um mocinho cantando que da hora Ah, o carinha entrou aqui Vai zoar comigo, mano Mobília Pia Aqui, pia Aqui, ó Tem uma pia lá sim, cara Então pega o quatro aqui, ó Interessado em fazer um acordo? Como é que lava? Tem que encher de água Eu tenho água aqui, número cinco Colocar água Aí, beleza Quatro Lavar Lavar alguns pratos Já tá lavado Tem que colocar mais água? Será? Deixa eu ver Pegar quatro Que pegar mingau Deixa eu ver É, não pega, ó Preciso de uma tigela Tá sujo Tem que pegar água Pega água aqui Aí, beleza Serve os caras lá, mano Aí, agora dá pra lavar, hein Quatro Aí Olha, mano O prato tava sujo mesmo, véi Eita Não é lá em casa, hein Pegar o mingau Querer o copo Ah, a mocinha saiu Tem copo aqui Tem que lavar o copo também Quer ver que tem que lavar o copo? Sete Ó Caraca, meu irmão Vamos pegar aqui um ali E tem ali Ela Ela quer Um mingau Toma Ah, legal, cara Interessante, fi Ó, ele serviu A mocinha aqui, ó Carinha serviu A mocinha ali Vou falar Thanks pra ele Thanks Ó, o carinha tá me ajudando, mano Fecha a taverna, ó Que legal, véi O carinha deu uma força pra mim, mano Vamos fechar a taverna aqui Fechado Lave três objetos, ó Ó lá O cara vai lavar, ó Vamos lavar aqui, ó Ó Um Dois Três Quatro O cara comprou e ficou pra mim, cara Servi dez fratos Que da hora, mano Dá pra jogar com os amigos, ó E esse aí é um gringo que tá aqui, tá É um gringo Então, ó O jogo foi apresentado pra vocês Vídeo curtinho É só pra falar pra vocês Que o jogo já tá disponível lá na Steam Foi lançado agora dia 5 É bem bacana Conforme vocês virem, ó Dá pra jogar com os amigos Dá pra gente sair pra floresta aí Buscar as coisas, tá Pena que, por enquanto, não tem mapa Tá E aqui fora, ó Dá pra construir as coisas Tá vendo, ó Aqui vai aparecer coisas pra gente construir Acho que a gente tem que ter um martelo na mão Que parece aqui pra construir, tá Se você assistiu o vídeo na Steam Dá pra você ver lá, ó É Faz arc fresh, ó Pode ver que tem animais pra gente caçar lá, ó Com certeza É pra pegar carne pra vender aqui Na taberna É Banheiro Eu acho que vai ter como construir um banheiro aqui fora O poço pra gente pegar água Já mostrei pra vocês Então, cara Ó Aqui é lixo, ó Eu não sei o que eu faço com esse lixo Deve ter alguma coisa pra gente pegar esse lixo e jogar fora, tá É Se eu pegar o machado aqui Ó Não corta É lixo Tudo isso a gente tem que ver, tá Beleza? Bom Espero que vocês tenham curtido Deixa aí nos comentários Vamos colocar uma ideia bem bacana Que, ó Vai ter Vai aparecer as coisas aqui pra gente abrir mais opções Tá vendo, ó Vai aumentando, ó Olha lá Ele tá cortando isso aqui Não corta, ó Isso aqui não é lixo, ó Martelo não é Lixo não é Dá pra escutar o barulhinho dele, né Tem fazendinha pra gente construir aqui também, ó Bem bacana, ó Como que faz pra construir? Não sei Será que a gente tem que pegar uma receita? Tem que comprar alguma coisa? Entendeu? Bom, é isso aí Eu vou ficando por aqui, um forte abraço Valeu Tchau, tchau Tchau